Rapaziada, beleza? Aqui quem fala sou o Emerson do canal Emerson Weasley Como vocês sabem, o canal que fala sobre a rocha e a rochadeira Hoje eu vou mostrar pra vocês a nova banda de Jon Jon, ex-tropa da bregadeira Então, roda a vinheta e vamos logo ao vídeo Rapaziada, acho que quase todo mundo se enganou Quando todo mundo viu que o Jon Jon saiu da tropa da bregadeira E a banda Kit Luzão estava sem vocalista Quase todos nós pensamos que o Jon Jon ia pra banda Kit Luzão Mas nós todos se enganamos, eu também percebi logo que ele não ia Porque estavam rolando alguns boatos que o Bruninho é que vai pra banda Kit Luzão Mas agora o Jon Jon anunciou em suas redes sociais sua nova banda Que vai ser a banda La Bregadeira Ele vai seguir o ritmo que ele já é acostumado a cantar Que é a bregadeira Ele usou antes suas redes sociais e deixou um pequeno trecho Mandou a galera seguir ele lá, eu vou deixar aqui pra vocês Mas antes, vamos logo relembrar algumas músicas aí De o Jon Jon na banda Tropa da Bregadeira Porque vale a pena relembrar Porque esse cara canta demais E a voz dele é, você é louco, boa demais Então vamos lá E agora vamos ver um trechinho da nova banda do Jon Jon que ele deixou aqui pra vocês E mandou vocês seguir, vai lá no Instagram dele lá, segue lá porque ele merece lá E nossa, sucesso demais pro Jon 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 Jon, você canta demais E Jon Jon, que Deus abençoe nessa sua nova jornada Nessa banda aí Eu espero que venha muitos e muitos sucessos Porque a rochadeira está meio que carente um pouco de sucesso Então vamos lá ao vídeo Pois é rapaziada, então o Jon Jon deixou o recado dado aí E vocês seguem ele lá Então Jon Jon, sucesso e mais sucesso E galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou por favor, dá aquele like E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal E me siga lá no meu Instagram, emissuioutuber Pois lá você fica sabendo antes de o vídeo ser postado Um obrigado e até o próximo vídeo